Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson Então pessoal, vou mostrar hoje pra vocês aqui, tá? Terreno aqui no KM12, tá? Lá do Mondei Tá? Aqui fica mais ou menos aí a 9KM aí da PY02, né? E um amigo meu veio ver um terreno aqui, eu já tô aproveitando pra gravar, né? Já fiz aqui um voo de drone que eu vou estar deixando as imagens pra vocês, tá? E bem assim, já vou pedir aí pra você se inscrever no canal, deixar seu like E também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui Beleza? E assim pessoal, esses aí são os terrenos que eu quero estar mostrando pra vocês É mais ou menos essa parte toda aqui Cada terreno aqui é a venda, pessoal, já vou estar falando o valor já, tá? Mas quero passar a medida, 12 por 30, né? E ele veio pra dar uma olhada Exatamente o terreno mais ou menos ficaria por aqui, né? Só que o corretor não veio, mas deixou as informações com a gente A gente pôde vir visitar aqui pra poder ver É um lugar, pessoal, que não tem praticamente quase nada aqui perto, né? O lugar que tá começando Aqui pra cá a gente sabe que tem como se fosse uma igreja aqui atrás, né? E praticamente isso, tá? Aí o pessoal tá ali, ó, não quer aparecer no vídeo Né? Tô com o meu carrinho ali agora parado Né? Vim de carro aí Daqui, igual eu falei, tem que fazer um vídeo, ainda não fiz sobre esse carro Mas o foco aqui é os terrenos, tá, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? E também vai deixar Eu vou deixar as imagens de drone aí pro final do vídeo, beleza? Porque o vídeo não vai ser tão longo, tá, pessoal? Falei aí pra você se inscrever no canal Deixar o like, né? Tudo Mas o que acontece também, pessoal Tive uma notícia ruim aí Meu canal acabou sendo desmonetizado Mas ainda bem que eu não dependo da monetização, né? Faço meu trabalho aqui com assessoria, né? E bem assim, pessoal Quero falar alguns pontos aí Que muita gente vai deixar nos comentários Perguntando o valor do terreno, tá? Aqui nessa região aqui Tá 16 milhões de guarani contado, tá? Contado é a vista, né? E bem assim, pessoal Pra vocês poderem estar comprando esses terrenos Tem que ter a cédula de identidade, tá? Vocês até conseguem vir comprar a vista do terreno aqui E só não vai conseguir passar pro nome, né? Não vai poder conseguir o título Tem diferença Aqui no anúncio aqui Dessa... Desse corretor que passou pra gente Ele falou que os terrenos aqui são cancelados O que seria isso? É, terreno cancelado São aqueles terrenos que não tem dívida nenhuma, né, pessoal? Mas ainda falta o título, tá? E o título, geralmente, o proprietário que comprar o terreno Vai lá e faz o título aí do terreno Por isso que fala terreno titulado e terreno cancelado, né? Então essa é a diferença aí que eu quero passar aqui pra vocês, beleza? É que tá meio frio Mas só como a gente já tá um tempinho aqui no sol Já começou a esquentar, tá? Aqui tá fazendo bastante frio ultimamente, né, pessoal? Aqui eu gostei do lugar Tá um lugar bem afastado, né? Um lugar... Pra quem quer procurar paz Iniciar Tá 9km da Pplus02 No KM12, tá, pessoal? Esse terreno aqui, tá? Espero aí, pessoal Que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não vou demorar muito, né? E bem assim, quem tiver interesse em fazer a documentação Pra poder também aproveitar e comprar uns terrenos aqui também no Paraguai, tá? Vou tá deixando meu número, meu contato aí na descrição E também no primeiro comentário fixado, tá bom? E é isso, pessoal Valeu e até mais, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.